A Clínica da Mulher aqui no município de Rolim de Moura atende por mês em torno de 1.200 pacientes. É uma demanda grande aqui para o município de Rolim de Moura. A gente vai conversar agora com a Janete Lins, que é diretora aqui da unidade, que vai explicar um pouco mais sobre esse atendimento aqui na Clínica da Mulher. Janete, é uma demanda bem grande aqui para a Clínica da Mulher. É uma demanda muito grande. Nós temos os especialistas, né? A pediatra, o ginecologista, o urologista, o médico do SAI. Nós atendemos aproximadamente 1.000 pacientes por mês, fora o SAI. Que o SAI também tem uma demanda grande de 300 a 500 pacientes por mês. Porque o SAI é responsável pelos 9 municípios aqui da Zona da Mata. Aí nós temos, agora vamos ter a outra ginecologista, né? Que vai começar a atender, então a nossa demanda vai ser maior. Nós colhemos os exames de sorologia, que nem você viu, a gente colheu quase 400 exames no mês de março. E a nossa demanda aqui é muito grande. Nós recebemos das UBS os exames preventivos que nós mandamos a Porto Velho. Então, quer dizer, a Clínica da Mulher não atende só a mulher. Nós atendemos também a demanda masculina, com o URO, com a pequena cirurgia, vasiquitomias e outras. Janete, a Clínica da Mulher também, há uma novidade a partir de agora. E isso também vai trazer mais pacientes para cá. Com certeza, porque nós estávamos sem o profissional, né? Para fazer a implantação do DIU, aí agora a médica se disponibilizou, né? Falamos com a secretária, com o prefeito, eles autorizaram. E a Secretaria de Saúde vai fornecer, né? E nós vamos ter mais essa demanda e mais pacientes, né? No caso, mais mulheres vão ser atendidas. Quais serão os dias que terá esse atendimento aqui, Janete? Com essa médica vai ser na quinta e na sexta, correto? Só que aí, a paciente tem que ir no clínico geral do postinho, né? Mais próximo, pegar o encaminhamento para o ginecologista, vir na Clínica da Mulher, agendar, né? Que já tem uma agenda extensa. E aguardar assim que a médica começar a atender, no caso que é dia 13 e 27 de maio, ela vai atender. Daí depois ela vai abrindo a agenda para nós, né? Aí a gente vai agendando e o paciente vem, faz a consulta com ela e ela explica quais vão ser os procedimentos. Então, na verdade, para a mulher vir, né? Para passar por esse procedimento, ela tem que ter pedido em mãos. Não é simplesmente vir aqui e falar, ah, eu quero fazer. Tem que ter o pedido em mãos, né? Porque se a gente atender todas que querem fazer esse procedimento sem o pedido, a gente não consegue, né? Aí nós vamos ter uma demanda muito grande, sem avaliação do clínico geral, né? E aí o paciente vai ficar triste com a gente, porque a gente não conseguiu fazer o que ele precisava ou pediu no momento, né? Então, precisa passar na UBS, no postinho mais próximo, fazer a consulta com o ginecologista ou com a enfermeira, ter a solicitação do ginecologista.